Bruno, e quando manda ir para a rede vizinha, o que são redes vizinhas? Acontece o seguinte, tá? Existem os algoritmos. O que são os algoritmos? São pequenos robôs, códigos, que ficam verificando as publicações nas redes sociais. Então, por exemplo, a gente está aqui onde? A gente está no YouTube, né? O YouTube tem os algoritmos de verificação de conteúdo. Então, eles vão verificar o que você está falando. Por exemplo, eu estou dando aula aqui, ele está analisando. Cada palavra que eu estou falando, ele vai analisando o que eu estou falando, entende? Ele vai analisando. Se eu falo uma coisa, por exemplo, se eu cito uma concorrente do YouTube, uma outra plataforma que é concorrente, o YouTube, ele corta o alcance do meu vídeo. Corta o alcance da minha aula. E isso é para quê? Ele vai deixar ficar divulgando o concorrente? Cada um no seu quadrado, né, Mithil? Cada um no seu quadrado. Então, o Facebook faz isso, o YouTube faz isso, o Instagram faz isso. Todas as redes sociais fazem isso. Tem o protecionismo dessas redes, tá? Tá bom? Então, quando eu falo a rede vizinha, tá querendo dizer qualquer uma dessas outras redes que não é essa que você está nesse momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto